Onde está meu amor Não sei se está feliz ou está sofrendo Se foi sozinha ou se foi com outro alguém Eu só sei que eu já chorei demais Embriagado vivo chama do seu nome Não tem nada que me faça esquecer Esta mulher que aos poucos me consome Parece um sonho que está me acontecendo Será meu Deus que é coisa passageira Esta agonia que não quer aliviar Vou sofrer em toda minha vida inteira Cada objeto que eu vejo é uma saudade Quando me tomo as suas coisas que ficou Minhas lágrimas que por ela derramei Onde caiu e seu nome transformou Nossa casa de hoje em diante está fechada Vai ser queimada pra não ter recordações E as cinzas para longe o vento leva Onde levou meu amor, minha paixão E no lugar vou plantar muitas roseiras Rosa e suspiro e um pé de bem querer Vou cuidar com carinho e muito amor Pra meu caixão enfeitar quando morrer Música 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 Música